No ar, o espaço religioso de reflexão e partilha diária da Palavra de Deus e Evangelho do Dia. Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira. Rádio Paxe, emissora católica da Beira. Nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, nossos corações se unem na fé, esperança e caridade no programa O Evangelho do Dia. No evangelho de hoje, deparamos-nos com uma situação na qual os contemporâneos de Jesus contradizem-se entre si, quando por motivos opostos o criticam a Ele e ao percursor João Batista. Queremos, ao celebrar este dia com alegria, implorar por intercessão de todos os santos das nossas devoções, a graça da oração e da coerência entre nós. Não cessamos de rezar e lembrar os nossos irmãos de Cabo Delgado e da região centro de Moçambique e o fim do novo coronavírus. Assim sendo, iniciamos então o nosso programa invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imploramos a Deus a proteção e cura pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, dizendo, A Vossa proteção recorremos à Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, reunidos no amor de Cristo, nosso Salvador, escutemos a palavra do Santo Evangelho com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, a quem é de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? São como as crianças que, sentadas na praça, falam umas com as outras, dizendo, Tocamos flauta para vós e não dançasteis, entoamos lamentações e não chorasteis, porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dizeis, tem o demônio com ele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, em um glutão e um ébrio, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Tocamos flautas e não dançasteis, entoamos cânticos de luto e não chorasteis, diz o Senhor. Caríssimos, o Evangelho de hoje nos convida a meditarmos sobre o indiferentismo religioso, sobre aqueles que não tomam nenhuma atitude frente ao convite para entrar no reino dos seus. Em que consiste o indiferentismo religioso? Pois nós, cristãos, acreditamos que a salvação vem por meio da obediência a Cristo. Aqueles que não tiverem oportunidade de conhecer o Evangelho e, portanto, não tiverem oportunidade de converterem-se, entretanto, perseveram na prática do bem, Deus, por meio de caminhos que só Ele conhece, os salvará. Entretanto, aqueles que tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho, escutarem a música da flauta, não se alegrarem, escutarem lamentações e não chorarem, numa palavra, ignorarem qualquer proposta de Deus, não se converterem e nem mudarem de vida, estes serão condenados porque não só não se convertem, como também apresentam muitas desculpas, sobretudo, inventando falsas calúnias contra os ministros de Deus. Não será esse o modo de proceder da nossa geração? Não estão nossos contemporâneos apresentando muitas desculpas para não abraçar a fé cristã, entre elas, os pecados dos membros da igreja? Por que, existindo tantas igrejas, o mal não diminui? Por que, existindo tantas igrejas, o mal não diminui? Por que, estando tão divulgado o Evangelho, as pessoas não se convertem? Assim seja. Amém. Que Deus nos ajude na perseverança da nossa fé. Rezemos juntos as orações do dia. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato. Ide, fazeis discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornámonos participantes da missão da igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo, que fez o céu e a terra, esteja consigo para lhe proteger, esteja à sua frente para lhe conduzir, e atrás de si para lhe guardar. Olhe por si, lhe conserve e lhe abençoe. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem da Trindade Santa. A todos vós, uma ótima e abençoada quarta-feira. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme, Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos amém. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Evangelho do dia Produzido pela Rádio Paxe, emissora católica da Beira.